Fala desenheiros, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar fazendo aqui um sketch da personagem Glory. É, você lembra da Glory? Então fica aí que o vídeo tá muito massa. Então, seja bem-vindo, tem muito conteúdo bacana aí pra você que com certeza pode te ajudar. Então, se inscreva no canal e confira. Mas só confira quando acabar esse vídeo aqui. Então galera, fazia tempo que eu não fazia um speed art, né? E também fazia tempo que eu não fazia um speed art comentado. O último que eu fiz foi o do Hellboy. Eu fiz as cores com aquarela, foi bem divertido. Então se você ainda não conferiu, também confere lá que foi bem legal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a Glory, cara. Mais uma arte aqui pro sketchbook. Se você não sabe, eu lancei meu sketchbook pela editora Criativo. E foi muito bacana, foi bem legal. Eu agradeço demais pelo convite da editora. E foi um verdadeiro sucesso, né? Muita gente, em alguns poucos dias, vendemos todas as tiragens. E foi bem bacana. A Criativo já me procurou pra um projeto novo. A gente tá conversando, né? Porque eu também tenho meu trabalho com as editoras lá fora. Mas, enfim, vai depender muito do canal. Falando em canal, vocês viram que o último vídeo aí, né? Sobre como ganhar dinheiro, como ganhar em dólar, né? Com o seu desenho, foi um vídeo bem legal, né? Vocês viram que o áudio ficou bacana. Teve uma ediçãozinha legal. Por quê? Porque agora em alguns vídeos nós temos um editor. Isso aí, graças ao Apoia-se. Então, se você quer ajudar o canal, quer que a gente compartilhe conhecimento, continue compartilhando conhecimento aqui no canal, você pode estar ajudando o canal a partir de R$2,00 por mês. Você ajuda o canal, né? E assim, não é todos os vídeos, né? Porque eu não tenho dinheiro pra estar pagando o cara pra estar editando tudo, né? Por exemplo, esse speed art que eu gravei, editei, eu mesmo, né? Mas alguns vídeos mais específicos, que precisam de uma edição mais rebuscada. Principalmente a questão de áudio, vídeo, essas coisas, né? Eu estou passando pra ele. Se preparem aí, que tem muita coisa bacana vindo aí. Principalmente relacionado à venda de arte. Estou preparando conteúdo bem bacana. Mas então é isso, galera. Fazia tempo que eu não fazia um speed art, né? E hoje eu estou fazendo esse da Glory, né? No sketchbook, né? Como eu recomentei, lançado pela editora. Criativo, você que comprou, muito obrigado. E você que não comprou, né? Vamos esperar aí. Quem sabe sai um sketchbook volume 2. Mas não será esse, né? Esse é tiragem limitada. E todos foram vendidos. E, cara, vocês lembram da Glory? Cara, personagem massa. Gosto demais da personagem. Agora foi uma personagem criada ali nos anos 90 pelo Rob Liefeld, né? Naquela loucura que foi a Maximum Press, né? A Maximum Press, né? E tinha também um outro nome. Acho que era El Som Comics, né? Cara, o Liefeld era muito doido. Porque, tipo, o cara criou uma editora pra competir com a própria editora dele. O cara criou a Image. E depois criou essa El Som Comics. Ou ele criou primeiro a Maximum Press, depois virou a El Som, ou ele criou a El Som primeiro, depois virou a Maximum. Não lembro. Mas o Liefeld era muito doido, né? Mas, graças a esse boom que foi nos anos 90, muita gente conseguiu trabalho, né? Tipo, o próprio Daniel HDR, se eu não estou enganado, começou trabalhando ali no estúdio do Liefeld. Ou foi fazendo uma edição da Red Sonja na Marvel. Depois ele foi pro Extreme Studios, não lembro. Mas, poxa, Ed Benes fez Glory, né? Mike Deodato fez Glory. Então, muita gente boa passou por essa personagem, né? O próprio Roger Cruz, galera. Eu não sei se ele fez só capas ou se ele fez uma série. Se vocês sabem, têm certeza sobre essa informação, comentem aí. Que eu não lembro se ele fez só capas pra Glory ou se ele desenhou algumas páginas também. Mas eu sei que o Ed Benes fez. Chegou a sair no Brasil. Muito legal. Também. E o Deodato, logicamente, né? Cara, ele marcou, definiu, né? E, cara, e a Glory é aquela cópia descarada da Mulher Maravilha, né, cara? Teve aquela edição que foi feita pelo Alan Moore. Não sei se vocês lembram. Eu acho que saiu pela Avatar. Pra tu ver como o Left é doido. Nem pela Image saiu, né? Saiu pela Avatar. Mas aí isso já tinha dado merda, né? Já era nos anos 2000. Já tinha saído fora. Enfim, cara. O Left era muito doido. Não só a Glory, né, cara? Ele criou muitos personagens que eram ali cópias descaradas. De outras criações. Tanto da Marvel quanto da DC, né? Mas, assim, eu preciso ser sincero. Eu gosto demais. Acho muito bacana mesmo, assim. Tenho muitas revistas dessa época. E, como eu falei, foi uma época que muito brasileiro entrou, né, cara? Muitos brasileiros passaram ali. Não só os que eu já comentei, como o Roger Cruz, o Deodato, o Ed Benes, né? Mas foi uma época... Pô, o Bené, né? O próprio Joe Bennett, ele fez aquela série do Supreme, né? Que é aquele personagem do Left, com o roteiro do Alan Moore, cara. Essa fase realmente é muito bom. Lógico, só tem a criação do Left. Não tem ele lá, né? Mas é interessante a gente pensar no que foi esse momento dos anos 90, né? Além de todas essas criações, dessa arte explosiva, mais dinâmica, né? Foi um momento que marcou uma época, né, cara? Nunca se viu desenhistas em um ranking de superstar, assim, como foi esse ano. Isso influenciou muita gente, né? Muita gente mesmo. Não só aqui no Brasil. Ou melhor, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, né? Pô, eu lembro da gente ficar lendo as matérias. E olha que o que a gente viu aqui foi só um respingo do que aconteceu nos Estados Unidos. A gente ficava doido. Caramba, Jim Lee, autógrafo, filas gigantescas. Eu quero ser desenhista. Então, tipo, eu acho legal isso, sabe? Foi uma galera que inspirou muita gente, que influenciou muitas pessoas. Eu acho super válido. Tem muita gente que critica hoje esse momento, critica a arte e tal. Mas, cara, é o retrato de uma época, né, velho? É o retrato de uma época e foi o que o pessoal se divertia. O próprio Deodato fala que ele nunca foi obrigado a copiar o estilo imagina. Ele desenhava porque ele queria, que ele achava divertido e tal, que ele curtia. E eu tenho certeza plena que não só ele, mas diversos outros desenhistas, né, que passaram por ali. Foi uma época legal, cara. Foi uma época que muito brasileiro conseguiu trabalho, né? Isso é muito importante, né? Criou meio que essa cena que a gente tem aqui hoje. Não, não estou dizendo que foi tudo graças à imagem, não é isso, né? A maioria dos brasileiros estavam na máquina, desceram o próprio Marcelo Campos ali fazendo Liga da Justiça, né? Ou é... acho que era a Liga da Justiça. Enfim, mas foi essencial, foi importante, foi legal ter aquilo. E meio que definiu muita coisa e criou uma das editoras mais fodas que nós temos hoje, que é a Image, né, cara? Ela se... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto